Que tal a gente falar sobre skincare, cuidados de beleza e uma forma de ganhar dinheiro? Vem comigo que depois da vinheta eu vou te contar. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar, autoestima. Resenhas de produtos e dicas pra nós, mulheres, empreendedoras, ganharmos o nosso din-din de cada dia. Então gente, eu já apresentei pra vocês aqui no canal os produtos, vocês estão vendo ali no fundo, né? Da Skin Health que eu já uso, tem resenha deles, já tem eficácia, tem várias seguidoras minhas que adoram os produtos. Sabe aquele produto de boa relação, custo-benefício? E eles estão só crescendo, cada vez vai trazer mais novidades pra gente. E a Skin Health me convidou pra fazer esse vídeo especial pra vocês, dizendo que eles estão com uma excelente oportunidade de trabalho, de negócio, de você ter uma fonte de renda. A gente sabe que com a pandemia muita gente ficou desempregada, ou a renda diminuiu e as pessoas estão precisando se virar. Uma das formas que tem crescido bastante, a gente sabe, é a venda de produtos de beleza. Esse mercado não para nunca. E a Skin Health viu aí uma oportunidade de criar um site específico pra você ir lá e se cadastrar como revendedora da marca. E eu vou contar aqui pra vocês quais são os benefícios de você se cadastrar na Skin Health. Pra quem ainda não lembra, né, então nós temos aqui os serums, os cremes tem de vitamina C e retinol, temos também de ácido hialurônico, temos também rosa mosqueta, eles lançaram a linha com bruma, água micelar, tônico facial, todos eles têm resenha aqui no canal. E olha só, tem um custo-benefício muito bacana. Você pode estar comprando em quantidade, tanto pra você revender, ou se você tem um uso muito grande pra comprar em conjunto com amigas, tanto faz, gente. Mas a questão é que você vai conseguir um retorno aí, de no mínimo, eu fiz as contas aqui, 90% a 100%, porque você vai estabelecer o preço que você quer vender. Tá? Então, é uma oportunidade em tempos de crise e desemprego. Os preços de varejo, eu vou dar algumas noções pra vocês, se você for comprar no varejo, os serums estão aí na faixa de preço cheio R$69,99, com desconto R$49,99, mas no atacado, você vai estar pagando por cada serum, dependendo da quantidade que você pedir, entre R$22,00 e R$26,00. Olha só, a margem de lucro que você pode estar trabalhando aí. Você pode fazer o seu preço. Os cremes, os cremes aqui, a faixa de preço que você vai estar comprando dos cremes, preço cheio R$59,99, quando tem desconto R$49,90, você vai estar pagando a partir de R$27,00 comprando em quantidade. Pra você se tornar uma revendedora, eu vou mostrar aqui pra vocês o que você tem que fazer. Você vai acessar esse site que está aqui embaixo, vou colocar o link do site também na descrição desse vídeo, você acessa, entra lá, faz login, você entra no site www.revendaskinhealth.com.br e você vai estar fazendo o seu cadastro de forma fácil e rápida. Vai te solicitar seus dados, endereço, e você tem que fazer uma compra mínima de R$400,00. Essa é a única exigência da Skin Health. Eles têm um suporte, que vai estar dando suporte pra ser vendedoras através de e-mail e de WhatsApp, tem lá o Fale Conosco, você vai ver aí. Tem, em breve também, eles já estão desenvolvendo catálogos de venda presencial, pra quem quiser levar pra amiga, pra familiar, alguma coisa assim, eles vão dar esse suporte. Você pode estar comprando, pagando através do cartão, uma vez sem juros, mas eles dividem até nove vezes, ou no boleto bancado. Se você não tem cartão, não tem problema, você pode pagar no boleto bancado também. O que é muito bacana nisso é que, já são produtos conhecidos, reconhecidos, já fiz resenha, mostrei aqui pra vocês. Tem uma série de pessoas que já usam os produtos. Tem a Marli. Marli, beijo pra você, minha seguidora linda, que tá sempre acompanhando tudo por aqui. E as possibilidades de venda. Você pode estar vendendo tanto pessoalmente, quanto nas suas redes sociais, ou em marketplaces. Hoje em dia, você pode abrir uma conta no marketplace, tipo Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, gente. Shopee tá bombando. Você abre uma conta lá, de uma forma fácil. Tem várias formas de frete, grátis, pra você estar enviando aí, pra vários lugares. Então, é uma ótima possibilidade de ganhos, que você vai ter aí. E você faz o seu preço. Você faz lá o seu primeiro pedido, R$400, uma variedade de produtos, que você já conheça, que você sabe que é bom, que você sabe como indicar. Se tiver alguma dúvida de como usar o produto, tem aqui no canal, as minhas resenhas de como usar, quais são os benefícios de cada um, pra facilitar a sua venda. Então, é uma ótima oportunidade de você aumentar a sua renda, ou ter uma nova renda, com produtos bons, de qualidade, já comprovado. E a linha tá só aumentando. Eles tão colocando cada vez mais, novos produtos, dentro do site das revendedoras. Me conta se você já conhece, os produtos da Skin Health, se já testou os produtos. O que você achou dessa possibilidade, de ganho, a partir de 90% de rentabilidade? Não é qualquer lugar que tem isso não, hein? Me conta aqui nos comentários, se você gostou dessa ideia. Chegou até aqui, ainda não tá inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva agora no canal. Ativa o sininho de notificações, que você vai ser avisada, sempre que tiver novidade por aqui. Compartilha esse vídeo, com aquela sua amiga que falou, gente, tô precisando ganhar um dinheirinho. Compartilha com a sua amiga, com seus familiares, com a sua irmã, que perdeu a renda dela, e tá precisando de ganhar um dinheiro extra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.